Fala galerinha, Vinícius Júnior passando aqui pra dizer essa parada aqui rápida aqui no Negão, no Novo CT, né? Eu que acompanhei desde 2010 aqui no Flamengo e uma transformação fora do normal, né? A gente fica feliz de ver todo o clube bem, todo mundo feliz com o que o Flamengo tá construindo e eu fico feliz de ter feito um pouquinho de parte disso, né? Fico feliz de voltar aqui e ver todos os meus companheiros, o moleque da base em especial, né? Eu tenho um carinho maior por eles e passando aqui pra mandar uma grande participação. Fica com Deus aí, estamos juntos.